E aí pessoal, tudo bem? Hoje nós estamos aqui para poder experimentar mais uma coisa nova para vocês, hein? O que nós vamos experimentar hoje? Nós vamos testar para ver se você sabe a diferença entre a Oreo, a bolacha Oreo, como você sabe a diferença entre a bolacha Oreo e qual mais? A Necresco! A Necresco, né? A Linda está aqui para experimentar também, eu quero chamar ela aqui, que é a parte que também vai experimentar, né? A Necresco, né? Você sabe a diferença entre a Oreo e a Necresco? Qual que é mais macia? Qual que é mais gostosa? Então, qual será? Qual será? A Oreo ou a Necresco? As duas estão quase no mesmo preço, né? As duas estão quase no mesmo preço. Você sabe a diferença entre a Oreo e a Necresco ou não? Eu não, eu só quero comer. Aqui, ó. Então, não é só a diferença entre a Necresco e a Oreo, para ver se acerta qual que está comendo. Vamos ver. O Samuel vai ter que acertar aqui, ó. Não é? Vou botar para ele, se dá a bolacha, ele vai saber qual que está comendo. Vai lá. Ele vai fechar o sóio, para ver se eu tentar comendo. Fecha o sóio aí. Vai lá, Samuel. Vamos ver. E isso. Ó, o Samuel está fechado, eu só olho aqui, né? Ó. Aí, vou pegar, eu vou fechar a bolacha aqui, qual que é? Vou pegar aqui, ó. Vou pegar a bolacha, se eu seguir, né? Eu pego aqui, ó. E aqui, eu vou pegar. As duas, praticamente, eu mesmo tecem, ó. Fê, ó. Olha o tecer aqui, ó. Essa daqui é a Oreo. Oreo. Olha. Olha a Oreo como que está, viu? Olha. Ó, praticamente, é uma imitação da outra, ó. Essa é necresco, ó. Necresco. Necresco. Você viu? A Linda, filha, tá necresco, viu, Linda? Vai logo. Abra a porta para mim aí, Linda, que eu vou pegar a roupa. Então, ó. É que essa enrola, Samuel fala. Eu vou partir a bolacha aqui, Samuel vai ter que acertar qual que é qual. Tá bom? Ó. Ó, gente, vocês sabem qual que é aquele que eu comei com ele. Ó. Esse daqui, eu vou partir um pedaço da bolacha. Ó. Então, comendo aqui, Samuel, como, né? Ó, Samuel tá comendo, gente, ó. Tá comendo ali. E vou botar o segundo pedaço pra ele. Tá bom? E vai ter que acertar qual que é qual. Vamos ver? Agora eu vou partir a outra bolacha. O pedaço. Vamos ver que você acerta. Vai logo, tem que ir com pressa. Aí, ó. Vamos lá. Tem que passar cabelo. Tem que passar cabelo. Você quer acertar qual que é também aqui? Sabe qual é a diferença? Não, como que acertar? O primeiro foi o negresco, o segundo foi o óleo. Qual a diferença entre os dois? Então, o primeiro, o negresco, ele é menos doce assim do que o óleo. Mas só que isso não tira ele de ser muito doce, né? E também, ele tem, ele é meio, uma textura meio, bem estranha, assim. Parece óleo, só que não é óleo, ao mesmo tempo. Imitação de óleo? É. Então, gente, ó. Tô comendo aqui a casquinha do óleo, ó. Ó o recheio do óleo. Vamos ver o recheio do negresco, ó. Ó, esse é o recheio do negresco. Esse é o recheio do óleo. E será que tem diferença? Parece que o negresco tem mais açúcar um pouquinho, né? Sei lá. Então, vamos ver, a Diana vai experimentar aqui as duas, pra ver. Essa é a linda. Ó. Eu não tava gostando aqui, pra ver. Que vergonha. É a tua, Tatiana. Vê se tem diferença, segura, filho. Vê se tem diferença, filho. Olha, tem uma óleo e um negresco. Vê se tem diferença. Olha que parece, amor, né? Perfeito. Vai ficar aí, ó. Hum. É bom? É tudo bom. Muito. Eu misturei o recheio, então olha o negresco aqui. Eu fiz todos os plásticos aqui. Vamos ver se vai ficar bom. Olha aqui como ficou. Já dá pra ver os dois pedacinhos aqui. Deixa eu ver. Hum, deixa eu ver. Olha a diferença. Olha a diferença. Bom? É bom. É assim? É. Eu comi lá já. Eu cheguei de dinheiro. Então, pessoal, deixa o like no vídeo aí, tá bom? E segue nós com o meu vídeo aí. Segue nós, porque a linda já acabou de fazer o cabelo aqui. Já já ficou lá. É, claro. Tá bom? Tá bom? Tchau, tchau.